Boa tarde pessoal do meu canal Mostrando aqui essa begônia do brejo Olha aqui ó, no meio de muito mato Olha como é que ela cresceu Ficou linda aqui ó, com essas flores Olha tá meio comido Porque o mato tem muito bichinho também Olha isso Ficou linda Olha até onde vai lá o pé, vou mostrar bem pertinho Olha isso Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Olha lá Assim vamos terminar esse evento Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá